A polícia divulgou a foto do homem suspeito de cometer um crime passional. Passional, para quem não sabe, é sempre aquele que envolve um desacordo amoroso. Seja uma traição, seja alguém que revida a traição. O Edenilson foi até a casa da namorada, mas quem esperava ele por lá era o ex dela, que já tinha um plano de morte, tudo arquitetado pela vítima. O Tiago Silva, ele foi, ele acompanhou essa história aí, me traz detalhes. A história de muitos homens que acham, literalmente, que são donos das mulheres. As mulheres são propriedades. As mulheres, se não quiserem ficar com eles, com outros, não podem. É mais ou menos isso, né, Tiago? Não. É mais ou menos por aí. Isso porque o João Paulo, a gente tem a carinha dele aí, o cartaz dele, ele é procurado pela polícia. O João Paulo, ele era amigo do Edenilson Alves da Cruz. Eles eram amigos, viu, Paulo? Eles se conheciam. Aí eles brigaram. O João Paulo, ele começou a namorar, começou a se relacionar. Aí ele separou da namorada e a namorada pulou para ficar com o Edenilson. O João Paulo ficou pé da vida com essa história. Não gostou. Aí eu fui lá na David Taus, no dia 5 de setembro, e acompanhei de perto essa história. As imagens de câmeras de monitoramento flagraram o assassinato. Flagraram lá o João Paulo, efetuando os disparos. Foram pelo menos sete tiros na região da cabeça. O Edenilson nem viu. Quando ele tomou o primeiro tiro, ele já caiu praticamente morto. E aí ele deu o confere, executando essa vítima. Então a polícia agora está pedindo a ajuda de você, que é a telespectadora aqui do Cidade Alerta Paraná. Se você sabe, se você tem alguma informação do paradeiro do João Paulo, pode denunciar. Ele está com a prisão preventiva decretada pela justiça. Como explica o delegado Vitor Menezes, que está investigando este caso. O autor não aceitava esse novo relacionamento, também porque tinha desafeto com a vítima e um desafeto antigo. Isso é o que interessa para a investigação criminal. Então, outra coisa que interessa também. Verificando de acordo com os sistemas de monitoramento por câmeras, que o autor já seguia a vítima no momento em que a vítima transitava ali nas imediações de sua casa. Quando a vítima desembarca na frente de sua casa, junto com a sua atual namorada, o autor estaciona o veículo a poucos metros dali, com sua pistola, sai correndo na direção da vítima e efetua vários disparos de arma de fogo sem que a vítima tenha a menor chance de defesa. Por esse motivo, o autor deve responder pelo homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil e também pela surpresa. Crime esse que tem uma pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos. Sim, ele já tem passagens pelos crimes de roubo. Tem duas passagens pelo crime de roubo e também porte legal de arma de fogo. verificamos também o boletim de ocorrência relacionado à lesão corporal praticada por esse autor. Se tem alguma informação, então, Paulo, do paradeiro aqui do João Paulo Nascimento Ferreira, entre em contato com a polícia, a sua identidade não será revelada. A vítima, o Edmilson, ele morreu com vários tiros. Tiros, muitos tiros.